Música E aí brother, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando já sou m.sassi com mais um vídeo Eu e meu amigo André descobrimos um jeito simples e prático e econômico De tá mudando o barulho do escapamento da sua moto Sem você estar precisando comprar outro escapamento Também lembrando que ele tem um canal no Youtube Que é André Giro 960 Se inscreve no canal lá dele que tem vários conteúdos E vai postar esse vídeo no canal dele também Lembrando, quem não é inscrito no meu canal Se inscreve, dá like, é bem importante, não custa nada Eu vou dar um vídeo pra vocês de motovlog e de dig Então confere o vídeo aí Bom pessoal, o que vai precisar pra você estar modificando o barulho do escapamento da sua moto É isso que eu estou vendo aqui Você vai precisar de uma latinha dessa Seja ela de pitu ou de cerveja Que seja nesse porte Você vai precisar de uma latinha dessa Você vai precisar de um estilete Precisa de uma tesoura De uma cola dura epóxi Você vai precisar de luva Porque você tem que usar aqui Essa pintura A gente escolheu essa pintura aqui Preto fusco E alta temperatura pra gente estar pintando Essa peça aqui no final vai ficar assim Ela vai ser cortada assim Junto com esses materiais que estão aqui E no final a gente vai pintar ela Que vai colocar lá no seu cano de escape Lembrando que tem essa abertura Essa abertura aqui vocês vão saber logo mais Já assisti no vídeo Então confere o vídeo aí Bom galera Vou mostrar aqui O barulho do cano de escape Agora com a modificação que a gente vai fazer Quanto galera Confira aí o vídeo aí Aprender passo a passo Primeira parte A gente vai ter que cortar o fundo dela Porque O apoio é melhor pra cortar Vamos lá Bom galera Já Finalizamos aqui o corte aqui no fundo O segundo passo vai ser a gente Amassar ela aqui Pra cortar o meio Bom galera O próximo passo vai fazer Do estilo desse daqui Fazer esses cortes assim Pra poder virar Aqui pra Ficar melhor aqui Pra encaixar aqui Bom galera Finalizado aqui o corte Aí o outro passo agora Vai ser a gente virar aqui Virar aqui pra ver se Tá no tamanho aqui Bom galera Ficou passando Aí no caso O que é que vocês vão fazer Vocês vão ter que cortar De acordo com cada cano De escape Cada espessura Aqui ó Bom galera Ficou passando aqui Um pouco aqui A gente vai ter que cortar Porque não pode ficar passando assim Tem que ficar Na parte de dentro aqui Que é onde vai ficar A dura proxy Galera A gente vai fazer um pequeno buraco aqui Porque Quando eu For instalado aqui Aí se ficar Você for lavar a moto Aí ficar com acúmulo de água Aqui Se não tiver esse buraco Ela não vai poder escorrer Vai ficar aqui Permanente aqui dentro Bom galera A gente já Fez aqui Os buracos aqui Os pequenos buracos aqui Pra ficar assim Mais ou menos Esse estilo aqui Bom galera A gente vai cortar aqui Mais ou menos Do estilo Desse tamanho aqui Que eu já marquei aqui Bom pessoal A gente sinalizou aqui Vamos ver como está ficando O barulho Está achou Tira agora e acelera Volta de novo Vai Aí sim Vamos colocar Doer proxy Pelos lados E depois Depois que a gente Colocar em tudinho Aqui Ao redor A gente Vamos pintar De preto Bom pessoal A gente acabamos aqui De colocar a dura epóxi Como vocês estão vendo Aí Agora vamos esperar Secar Vou botar aqui Um bujão Pra ficar Firme Pra não Ficar afogado No lugar da minha mão Vou botar um bujão Aqui pesado Então aguardem a pintura Bom galera A gente já colocou Aqui Colocou esse bujão Aqui Pra servir De suporte Pra não Ele não sair Daí Isso Pra não ficar afogado Isso aí Aguardem a pintura O próximo passo É a pintura Bom pessoal Enxugou aqui já Acabou de pintar Enxugou já Já está enxuto Vê como é que ficou Aqui Lembrando que é original Só modificou a saída Não sei se dá Pra vocês verem Mas tá Tá lá dentro Aqui Normal Tá lá Não corta uma boca Não Só modificamos a saída Precisamos da bicha Aqui também Depois a gente vai ligar A bicha aqui Pra ver como é que ficou A bicha ficou Mais forte Aí pessoal Vamos Vamos ligar a moto Aqui pra ver como é que ficou O som Bom pessoal Ficou assim O som Vamos Vamos acelerar aqui Pra vocês verem Olha o som Tá bem diferente Tá bem Vamos ver da bicha Vamos ligar ali A bicha Pra ver Bom pessoal Vamos ver da bicha Aqui como é que ficou O som Sem acelerar Tá assim Tá fortão Da bicha Vamos acelerar Pra ver Acelerar um pouquinho Pra ver Acelerar um pouquinho Tá forte Bom pessoal Então foi isso Quem não se inscreveu No canal Se inscreve aí Comenta Dá like Se gostou Isso aqui é É um jeito prático Simples Você não precisa Comprar outro canto De escape Você vai estar Podendo fazer isso Um custo bem barato Vocês viram Os acessórios lá Que você não precisa usar Então até mais Se inscreve no canal E fui Tchau 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 Tchau